Você chegou ao canal Descomplica Tech, sou o Ederson William, e no vídeo de hoje você vai conferir como adicionar a conta Google no celular Samsung Galaxy A14. Você precisa de uma conta Google para você instalar aplicativos acessando a lojinha aqui do Android, que no caso é a PreStore. Então quando você não tem uma conta Google, você não consegue utilizar, não consigo utilizar ela e também muitos outros recursos. Por exemplo, o Gmail, que é aqui uma função também que você tem para enviar e receber mensagens aqui da Google, utilizando uma conta Google, bem-vindo ao Gmail. Então quando você não tem contas aqui da Google, você não consegue utilizar esses serviços, ou quando você consegue utilizar, é de uma forma limitada. Então é sempre bom você ter uma conta da Google aqui inserida no seu celular. E para colocar é bem fácil, você clica para cima, vai nas configurações do celular, outras opções vão aparecer, você pode vir descendo, descendo aqui nessas opções e vai até Contas e Backup. Cheguei em Contas e Backup, vou aqui acessar Gerenciar Contas, está aqui em cima. Então Gerenciar Contas, e agora você vai adicionar uma nova conta. Nesse caso, nós vamos adicionar a conta e ele vai aparecer diversos serviços que eu possa adicionar aqui uma conta. Eu vou escolher Google, então adicionar uma conta, nesse caso uma conta Google. Ele vai aparecer que está verificando informações, você tem que estar conectado em uma internet, seja ela Wi-Fi ou de dados móveis, para que ele verifique aqui nos servidores da Google. Você vai agora escolher, ou você já tem um e-mail e um telefone de uma conta, ou você clica em Criar Uma Conta. Se você não tem uma conta, você pode criar uma conta para uso pessoal, para uma criança, trabalho ou empresa. Aí ele vai personalizar esse perfil para esse tipo de conta. Como eu já tenho, eu vou aqui nessa parte, vou colocar um e-mail e vou colocar em Avançar. Depois que eu coloquei aqui a minha conta, ele já identifica lá em cima que a conta é válida, eu vou clicar em Mostrar Senha e vou digitar agora a minha senha. Se você não colocar a senha, nem colocar a senha correta, nem informar e clicar em Avançar, você não chega nas próximas telas de configuração. Lembrando que se você não for inscrito no nosso canal, já faça sua inscrição. Ative também o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Todos os dias temos vídeos bem legais aqui no canal que você não pode perder. Então se inscreva, aproveite para deixar o sininho ali marcado para todas as notificações, assim você vai ficar por dentro de um excelente conteúdo tech gratuito aqui no YouTube. Eu vou agora colocar a senha e clicar em Avançar. Se você já tem essa conta colocada em outro celular, o que vai acontecer é o seguinte, ela vai avisar que você está tentando fazer o login com a segurança em duas etapas em outro smartphone ou em outro local que a conta esteja. Aí você tem que clicar em Sim Sou Eu, eu tenho essa segurança aqui nessa conta e aí ele vai avançar para a próxima tela. Daqui ele vai seguir com outras opções de configurações. Quem usará esse dispositivo? Configura o dispositivo para uso próprio ou de um membro do grupo familiar. Então eu usarei, eu usarei o dispositivo ou minha criança usará. Eu usarei, vou clicar em Próximo. A próxima tela está lá, a conta também do e-mail. E temos aqui os termos de serviços da Google. Eu vou clicar aqui em Concordo. Depois você vai continuar avançando aqui. Então temos essa parte aqui. Vamos agora em Concordo. Serviços do Google. Aqui de novo a minha conta. Se você quer usar o backup ou não, eu gosto de deixar sempre marcado o padrão e vou clicar aqui em Aceitar. E vai seguindo até as últimas telas. Já está aqui a conta, já foi adicionada. E muitas pessoas se questionam se pode ter mais de uma conta. Pode sim, você pode ter várias. Então adicionei aquela. Vem aqui em Adicionar Conta. Vou em Google novamente e adiciono outras. Por quê? Você pode ter uma conta que você utiliza muito o Gmail. Em outra conta que você centralizou a instalação de aplicativos pela PreStore. Outra conta que você vincula os seus contatos aqui com essa conta. Então você vai adicionando várias outras delas aqui. E você usa esses serviços de forma individual para cada conta. Isso que é bem interessante. Na parte de cima do vídeo você já tem a indicação de um vídeo bem legal para você assistir em seguida. E também a nossa playlist que vale muito a pena visitar, encontrar outros vídeos e maratonar esse conteúdo. Gostou do vídeo? Deixe um like, compartilhe com seus amigos e até o meu próximo vídeo.